O meu nome é Rodrigo, faço parte do grupo Alata, sou músico de profissão, estou neste momento na Flórida, estou a trabalhar para um bar irlandês, estou neste momento no meu quarto de hotel e é precisamente sobre isso que vamos cantar hoje. Vou cantar uma música escrita por um senhor chamado George Hawken, que antes de mais é um sex symbol, é uma pessoa extremamente sensual, uma pessoa extremamente sexy e apesar dos seus 60 anos de idade, cada vez que aquele homem entra em palco, não há pessoa nenhuma na audiência que não molhe a cuequinha. Sim, até os homens. Até os homens molham a cuequinha. Por motivos diferentes. Mas adiante. O senhor George Hawken escreveu uma música que se chama My Room, em português O Meu Quarto, e nós fizemos uma pequena adaptação da sua letra e isto é uma espécie de uma homenagem a esse grande homem. Espero que gostem do vídeo. Se nunca viram o vídeo original, está aqui em baixo. Cliquem no link que está na descrição, aqui em baixo. Por isso, espero que gostem da música. Não se esqueçam de subscrever ao canal para mais novidades. Sem mais demoras, aqui vamos nós, não é? Oceano Pacífico. Se tu vieres ao meu quarto, põe sorriso na face, vem ao meu quarto, senta as ancas a soltarem-se, vem ao meu quarto, bebês. Nós vamos divertir-nos. Se vieres ao meu quarto, ouvirás a porta a fechar, assim que estivés no meu... Teu roupa vai cair ao chão, vem ao meu quarto, bebês. Nós vamos divertir-nos. Tu vais ficar sobre o meu feitiço e sair da tua casca. Vamos ver como tudo encaixa. Depois faço o que quiseres e dou-te arrepios. Co-co-co-co-co-co-co-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. Oh, vainha ao meu quarto Não faças planos de sair Quando estiveres no meu quarto Vais querer ficar lá todo o dia Vainha ao meu quarto, Pepe Nós vamos divertir-nos Oh, no meu quarto, Pepe Nós vamos divertir-nos Para acederem a mais conteúdo, mais vídeos e mais novidades Subscrevam o canal aqui em baixo neste pequeno botão Não se esqueçam de clicar gosto se gostaram deste vídeo Cliquem em não gosto se não gostaram deste vídeo Deixem-nos as vossas críticas Desde que sejam construtivas nós apreciamos mesmo muito Que vocês nos deixem os vossos comentários Obrigado e até para a semana